Foi um jogo tenso, pegado, com cara de libertadores. Próximo domingo, 15 para as 4 da tarde, é a vez de relembrar o jogo que deu a raposa, o bicampeonato da América. Cruzeiro e esporte em cristal. Futebol na Globo, aqui é emoção. A emoção de ver os gigantes de Minas fazendo história.